Se tu for ver apenas um vídeo da nossa viagem ao Japão, esse é o vídeo! Estátuas, videogames antigos, sex shop bizarríssima, café das empregadas, fiquei doente, Godzilla gigante, Tóquio Vista de Cima, bairro mais perigoso do Japão, briga de rua e mais! Assiste até o final! O que foi visto jamais será desvisto! Fala galera! Eduardo e Nicole do Mochilar Eu Preciso! E hoje vamos continuar o vídeo que a gente começou ontem, que é mostrando as loucuras do Japão. A gente está indo para uma das regiões mais famosas de Tóquio, que são características de quem visita Tóquio e o Japão. Ontem a gente visitou Shibuya, aquele cruzamento maluco, Takeshita Street em Harajuku. E hoje nós começamos o dia em Akihabara. Akihabara é conhecida como a cidade elétrica. Então tem muita loja de videogame, tem coisa de videogame antigo, tem muita coisa de eletrônico, tem muitas estátuas de anime e também tem sex shops e os famosos maid cafés, que são os cafés com aquelas guriazinhas japonesas assim, vestidinhas de empregada, que é muito popular por aqui. Então a gente vai conhecer tudo isso e depois ir para Shinjuku, que também é outra região muito famosa aqui de Tóquio. Segura de venda. Primeira loja de bonecos de anime, já dá vontade de comprar, porque não está caro não. Aqui, olha, aquele Vegeta ali. Cerca de 13 dólares australianos. Esse Majin Bu, também barato. E tem outros animes aqui que eu não conheço, Naruto, eu nunca vi Naruto. E Sailor Moon é minha infância também, eu via bastante Sailor Moon. E tem outros anos, eu não conheço, nem para mim. Aqui Rabara tá sendo o lugar pra mim que eu mais encontrei esses bonecos aqui, de action figures e estátuas. E o primeiro lugar que eu tô encontrando coisa é o Dragon Ball, surpreendentemente. Então acho que pra comprar estátuas e esses bonecos, assim, aqui é o melhor lugar, aparentemente. E os preços são acessíveis. Cartas de Pokémon. Vocês sabem que essas cartas podem chegar a valer muito dinheiro, né? Inclusive tem aquele Charizard ali, bem famoso. Ele tá cerca de 550 dólares australianos. Eu tenho umas cartas de Pokémon dessas lá em casa aí, que eu tenho que ver se eu tenho alguma valiosa. Provavelmente não, porque eu não cuidava muito bem delas, né? Eu usava, espalhava por tudo e fingia que eu tava capturando Pokémon, então elas são todas amassadas. E pra essas cartas vale também o estado de conservação delas, né? Com a carta de Yu-Gi-Oh! Essa eu só tive falsificada. Tem espaço na mala pra levar esse pra mim, KK? Ó, aqui tá a parte safadinha. Eles tentaram réu nessas bonequinhas, com essas roupinhas e tal. Algumas pessoas, né, Eduardo? Tô falando, tô generalizando, né? Mas é algo que é bem forte aqui. Essa parte aqui tá sem cortininha, essa aqui tá mais explícita. Carambores! Esse aqui se passaram, né? A gente vai entrar no sex shop do Japão. Medo do que tem aí. Mas é proibido filmar e tirar foto, infelizmente. Não queremos um vídeo desmonetizado também. Desmonetizado. Uma hora depois... O que foi visto jamais será desvisto. Tenso, assim? Não é tenso, mas é bem... é uma loucura, não. Nunca vi algo assim. Eu e a KK não subimos no mesmo setor que o Eduardo, porque tem uma placa lá dizendo que é proibido pra mulheres. E aí tem uma justificativa dizendo que os homens japoneses se sentem constrangidos de outras mulheres verem eles comprando esse tipo de item na loja. E por isso nós mulheres somos proibidas de entrar. Então, não terei como dar o meu veredito aí. Benedito, veredito sobre o que foi visto. É, vocês foram até a parte mais normal. Sim. Bom, como não podia filmar, enquanto eu falo sobre o que eu vi lá dentro, fiquem com algumas imagens relaxantes. Tinha todo tipo de brinquedos sexuógrafos que vocês consigam imaginar. Os mais comuns, até uns meio robóticos, outros em forma de tentáculo. Tinha aquelas bonecas hiperrealistas que parecia que tinha uma mulher se fingindo de estátua ali. E vou dizer pra vocês, algumas daquelas bonecas não eram humanas. Mas o mais bizarro, o mais perturbador, na verdade, eram corredores de calcinhas. Vendia, sim, ali na parte masculina vendia calcinhas. Mas não era qualquer calcinha. Eram calcinhas usadas. Então as pessoas podiam ir ali, pegar os pacotes de calcinha, e em cada pacote tinha foto da mulher que usou aquela calcinha. Então tu simplesmente podia escolher a mulher que tu gostasse, tu comprava a calcinha e ia pra casa com ela e, sei lá, fazia o que ia tivesse passando pela tua cabeça. O único registro clandestino que eu fiz nessa loja tem a ver com isso. Porque vocês lembram no vídeo de Harajuku que eu mostrei aquelas maquininhas que tu põe a moeda e sai um brinquedo surpresa, que são muito, muito legais? Pois é, eu tirei essa foto aí. Porque lá, além desses corredores, tinha uma máquina dessas, só que também de calcinhas usadas. Ah, e é interessante também que o caixa tem tipo uma fita, assim, que tu não vê a cara de quem for ali receber os bens que tu vai pagar, né? Então tu só dá ali, tu pega o dinheiro e ninguém vai te olhar no olho ali. Só os outros clientes, no caso. Outra peculiaridade de Akihabara é que pra onde quer que tu olhe, tu vai ver esses anúncios chamando pra diversos tipos de cafés de empregadas diferentes. Que é onde tu vai pra ser tratado como amo, mestre, como elas mesmas vão te chamar. Tu vai andando por aqui, aqui é proibido abordar cliente na rua, mas elas podem ficar assim, mostrando os cartãozinhos, quem quiser vai até elas e pega o que tá na placa ali é proibido abordar, tipo, conflitar e tal. Só que se elas ficarem assim e alguém for até elas, tudo bem. E aí tem vários, ó, fazendo propaganda dos seus cafés de Mades. É uma experiência. Nossa, tem muitos diferentes, né? Ó, vamos tentar ir no nosso Mades Café aqui. É proibido filmar nesses lugares, porque tem umas pessoas que não gostariam de ser filmadas esperando lá. Mas depois a gente volta aqui pra dizer o que a gente achou. Nós fomos no mais famosinho, que é esse Mades Dreaming, onde além de comer e beber, tem esse palco aí, onde rola shows de tempos em tempos, e também rola toda uma cantoria toda vez que elas trazem uma comida na mesa. Pode-se filmar à vontade, só não pode filmar mais ninguém. O que achamos? Uma experiência. Uma experiência diferente. O Eduardo tem uma opinião um pouco polêmica, eu diria. Ah, eu me senti um pouco desconfortável ali no início. É meio estranho, é difícil dizer se elas estão fazendo aquilo muito forçado, se elas saem depois de toda aquela fofurice ali e acendem um cigarro e ficam Ah, que saco! Ou se elas realmente gostam de estar ali... Eu acho que elas gostam de estar ali, obviamente, o trabalho delas e tudo, mas com certeza elas devem falar de alguns clientes específicos que frequentam algum local. É, porque ali tem turistas, tipo a gente, que vão ali pela experiência pra ver porque é um negócio muito diferente e dá pra ver que tem os japoneses que tem ali seus fetiches e coisa ali, que tem uma galera estranha. Uma galera bem estranha. E não é pouca. Não é pouca, é. A gente veio entrar ali uns quantos durante essa uma hora, né, porque só a gente paga para estar ali e se tu quiser ficar mais de uma hora tem que pagar a mais. Tudo tem que pagar, na verdade, até pra tirar foto com elas. Elas te tratam assim como se tu fosse o amo delas, o mestre delas, o patrão delas. O que que é o Eduardo? Eduardo Marques Mastra. A gente ganhou passaportes aqui. Daí ela escreveu errado meu nome. Ganhou. Nicole, mas somos princes. Eu e a Kaká somos princes. E eu sou o mestre. Elas ficam nessa de, ah, quando tu vai falar com elas, tu tem que fazer miau miau. Miau. Miau miau. E toda vez que chega alguma refeição também, tem que fazer umas palavras muito doidas lá. Faz coraçãozinho na refeição. Faz coraçãozinho na refeição. Elas fazem tu falar uma expressão que fala, ah, estou de volta em casa. Porque a moral é como se tu estivesse em casa e elas estivessem te servindo. Tu realmente fosse o amo delas ali, né? Então, o nome é May Dreaming. É como se fosse a empregada dos sonhos dos irmãos. Elas são muito queridas. É tudo bem caro, né? Tu paga, tu tem que consumir, tu paga a entrada e eles tem que consumir um prato. E se tu fizer uma foto com elas, uma foto que a gente tirou, foi aí mais de 10 dólares australianos. E tu não, é proibido filmar elas, é proibido filmar os clientes pervertidos ali. Então é tudo muito, né? Os clientes pervertidos. E os outros também, né? Qualquer cliente. Interessante. Interessante, gostamos. Lá vai minha irmã perder dinheiro nos K-popers. Bonequinhos do NCT Dream. Todos? Não, 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 não. Boa, boa. Não é isso, eu acho que acabou tão tempo. Porque, ó, esse daqui volta pro lado e esse daqui volta pro lado. Bom, essa foi uma ótima tentativa. Fica preparada que eu vou botar. Coloquei, vai, 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 vai. E essa gata é tipo muito. Muito ruim. Muito ruim, né? Nossa, péssimo. Vai dar mais boa. Vai dar mais boa. Vai dar mais boa. Brasil, como sempre. Vamos sair da loucura e ir pro andar calmo. Da nostalgia. Jogos retro. Ah, aqui eu tô em casa. Ah, não tem ninguém. Tinha dois que eu amava aí, cara. Tipo, esse aqui que se sentia super piloto. Mas esse aqui também. Ah, esse eu nunca joguei, hein? Nunca jogou? Só ia aqui, ó. Pilotando o helicóptero. Esse aqui, vai dizer que nunca jogou esse aqui? Ah, não tem. E aí nunca, né? Cada um tinha que, ó, tu toma conta desses, tu toma conta desses, eu tomo conta desses. E a gente pega o máximo de tickets possível. Esse aqui eu vou fazer que nem quando ela era criança. Vou botar a moeda, ó. Tá jogando, viu? Deixar o controle fora da tomada. Só eu jogo. Atira nele! O que é legal de Akihabara também, que é o bairro tecnológico. Só que é meio retrô também, ao mesmo tempo. Porque eles vendem muita coisa antiga. Tem esses notebookzinhos que era famoso no Japão anos atrás. Tipo, um mini computadorzinho. Lente controle de PS2, eu acho que é. Aqui, ó. Tem um PS2 aqui. Gigante ainda, não é nem um slim. E umas tecnologias antigas que também só ficou no Japão também. Tem gravador. Esses radinhos de levar pra estádio de futebol, quem nunca, né? Tem um monte de lente de câmera antiga aqui. Tem uns notebook bem antigos aqui sendo vendidos. Pelo menos eu acho que é antigo, porque... Quando vê a última tecnologia do Japão. É, pode ser. Mas aqui tem entrada pra CD, bem grosso e tal. Mas é a Intel AI-5, ó. Chegamos no que eu mais queria ver, que é os videogames antigos. Esse aqui eu nem sei que videogame é. Aqui tem Play 1, Play 2, GameCube. Aqui tem cestas de jogos de Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy. Jogado no chão, como se não fosse nada. Eu tenho um Nintendo 64 que funciona ainda. Vamos ver quanto é que custa um pacote de Nintendo 64. Aproximadamente 100 dólares australianos. Tá barato. Ah, e o que dizer dessa edição especial do Pikachu aqui? Cara, eu nem preciso disso, mas eu sinto que eu preciso comprar só pra não deixar passar essa oportunidade. O botão é a pôr de bola. E eu sonhei, e eu não tô brincando, eu literalmente sonhei várias vezes com isso, de entrar numa loja que tivesse os jogos que eu queria de Nintendo 64 e tal. Porque esse aqui é o jogo da minha vida, Super Mario 64. Isso aqui fez minha cabeça explodir, eu fiquei apaixonado por Nintendo e tal, até hoje. Tanto que eu tenho Switch e eu sempre quis comprar um e eu nunca comprei lá no Brasil, eu nunca encontrei pra comprar, eu era muito caro, não tinha como comprar pela internet. E aqui eu sempre sonhei, eu tinha sonhos que eu entrava numa loja e que tinham jogos e que era acessível, que eu podia pagar. E aqui tem Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, Mario 64, Mario Party, tem todos os jogos que estavam nesses meus sonhos. Eu não tô exagerando, eu literalmente sonhava com isso. De entrar numa loja que tinha, olha ali, Nintendo 64 no chão, que eu tinha máscara. É muito, muito louco tá com isso. Também vende Wii U, Wii, Sega, Saturn. Ele vende Play 2, Play 1, GameCube, Cube. O PS2 tá mais caro que o Nintendo 64. E esse é o PS1 aqui, ó. Esse 007 GoldenEye também, esse é clássico demais. Comprei dois, comprei o Mario 64 e comprei o Star Fox 64 também. Não resisti. E aqui em Rabara também compramos esse Goku foda demais. Lindo, lindo, lindo. E foi tanta loucura, tanto estímulo, tanta luz que... É, eu fiquei doente. Tive que procurar uma clínica médica no meio do dia e tirar um tempinho pra ir lá antes de me reencontrar com as gurias num outro bairro muito louco de Tóquio. Pra vocês verem a importância do Seguro Viagem, né? Foi bem rápido o atendimento, tanto pelo WhatsApp, eu mandei qual seria a região mais perto de onde eu estaria hoje e tal, quanto aqui, chegando aqui no lugar que eles me mandaram vir, essa clínica foi super rápida. Tinha 30 minutos entre eu chegar na recepção, fechar o formulário, consultar com a enfermeira, consultar com o médico. A consulta com o médico em si foi 20 segundos. Olhou na minha garganta, é infecção, antibiótico. Então já vou começar a tomar o antibiótico uma vez pra não piorar. E pra quem quiser cotar o Seguro Viagem, usa aqui a RealSeguros, né? Foi com eles que a gente fechou esse seguro aí e testamos na prática. Não queria, mas infelizmente testei na prática, deu tudo certo. Não existe lixo no Japão? Existe, né? Quando tem essa quantidade de gente, existe. Mas tem uma coisa que eu queria dizer pra vocês. É que não existe doença que resista a ver um Godzilla. Agora em tamanho quase real, eu diria. Diferente da estátua que a gente mostrou no último vídeo, essa daqui é bem maior. Só que é só a cabeça dele, né? Obviamente. Essa estátua fica aqui no bairro de Shinjuku, que é onde a gente veio de noite agora, pra ver mais loucuras do Japão. Vocês estão vendo a quantidade de neon aqui na minha volta, né? Então vocês têm ideia que é um bairro muito parecido com Shibuya, que a gente foi ontem também. E essa cabeça de Godzilla aqui fica no Hotel Bracery, que é aquele hotel ali. E há boatos que dá pra subir lá em cima. Mas não hoje. Esses aqui são os torres gêmeas, de Tóquio, Tóquio Metropolitan Building. E há boatos que aí tem um mirante gratuito pra quem quiser ver Tóquio de cima. Então está muito animador as aparências deste prédio. Mas ainda tenho fé. É um monstro isso até mesmo. Ó a promissora, aqui tem luz. Não tem nada, tem um imunidade de guarda. Aqui ó, se o meu japonês não está enferrujado, fica aberto até as 22 horas. Essa é a vista, que a Nicole não botava fé. Ah, tá bom. Lá dá pra ver a Tóquio Tower, que também é um prédio que tu pode pagar pra subir aí. Mas é melhor tu vir aqui de graça e ver a Tóquio Tower do que estar na Tóquio Tower. Tem uma vista praticamente 360. Não teve fila pra subir. Tem uma mini filinha pra descer agora. Agora são aproximadamente 7 da noite. E tem uma lojinha de souvenir com um café aqui em cima. E Tóquio tem... Dá pra dizer bastante, porque é mais do que nas outras cidades que a gente passou. Mas nem se compara com uma grande cidade brasileira. Ou até da Europa que a gente vê. Ou da Austrália mesmo. Tipo, tem alguns moradores de rua que ficam embaixo dessas pontes. Ou parques e coisa arada e tal. E eles deixam tudo muito organizadinho. Assim, tipo, fica tudo num cantinho embalado durante o dia. Eles embalam durante o dia e chegam e montam as barracas só de noite. Como se fosse pra não incomodar, assim. Talvez até seja uma exigência da prefeitura, alguma coisa assim. Deve ter alguma regulamentação relacionada a isso. Mas é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Em qualquer lugar do mundo. E hoje eu descobri que esse bequim, que a gente vai deixar o nome aqui porque não lembro de cabeça. É famoso por ser assim, bonitinho. E tem aqui, ó, um monte de restaurante, de barzinho, vendendo esses espetinhos de frango. Principalmente esses espetinhos. É, tem um camarãozão, né? Bem pequenininho, todos bem pequenininhos. É, aqui parece saída de jogo do Grêmio, né? Olha, tem coração de galinha, eu acho, hein? Que gostosinho, né? Tudo bem apertadinho. E aqui pertinho de Shinjuku, fica o distrito de Kabutiko, o bairro de Kabutiko. Que leva a fama de ser a região, o bairro mais perigoso de Tóquio. Quando tu anda lá de dia, é tranquilo. Mas de noite... Parece de dia, porque continua sendo muito seguro. Então mesmo esse sendo a região mais perigosa do Japão inteiro, ela ainda é muito mais segura do que a região mais segura do Brasil, por exemplo. Sai aquele carro de polícia ali atrás. Ele tá ligado com a chave no negócio e não tem ninguém ali. Eu não sei. Claro, isso aqui a gente tava falando, né? É uma vibe mais diferente dos outros bairros. Mas dá pra ver que, tipo, tá cheio de lixo na rua aqui. É uma coisa bem diferente. Mas é muito vivo, assim. Tem muita coisa que aconteceu. E dizem que é um bairro que é mais dominado pela Yakuza, né? Só que... É um crime organizado japonês. Só que eles... Eles meio que ficam longe dos estrangeiros, principalmente. Mas mesmo assim, eles ainda pregam uma não violência de maneira geral. Então é um crime organizado, mas é muito aquela coisa de jogo de aposta, de manejar a prostituição e não de violência física, como acontece hoje em uma máfia italiana, alguma coisa assim. Eu falei prostituição, ela é ilegal aqui no Japão. Então eles acham meio que brechas na lei, né? A gente já passou por várias aqui, casas que são claramente casas de prostituição. Que é ficar as mulheres na porta ali, né? Obviamente não vão filmar. Sei lá, tu consegue pagar pra mulher te fazer carinho. Mas e aí, nada impede, enquanto elas estão te fazendo com carinho, rolou um clima e aí vocês transam, entendeu? Então eles usam tipo essas brechinhas na lei. Ó, aqui tem outra. E aí eles conseguem fazer isso, né? Porque a galera frequenta essa região buscando muito isso. Também tem muito jogo de azar, muita coisa aqui na volta. O bairro mais perigoso de Tóquio tem um restaurante nesse estilo aqui. O Kaká tá triste. Porque o bacon dela veio do tamanho do hambúrguer. Ela só queria um hambúrguer com queijo e um baconzinho, né? Eu queria umas ligares de bacon lá, umas ligares de liga. E eu pedi um hambúrguer de Kobe Beef, que é a carne mais macia e saborosa do mundo. Como a gente já mostrou, a gente comia nas comidas de rua lá naquele dia, né? Vamos ver como é que vai ser o hambúrguer de Kobe Beef. É, irmã, é de Kobe Beef, sim. Em Cabo Chico, a gente viu que depois descobrimos serem as Toyoku Kids, que são adolescentes e adultos que fugiram de casa pelos mais variados motivos, inclusive pressão social. Eles passam as noites vagando e bebendo por essa região. Sim, enquanto tentávamos entender o caos do grupo de reza, roda de violão e discussões, esse cara botou uma peruca rosa e começou a berrar algo que fez a polícia ter que intervir. Tudo sobre o olhar atento do Godzilla. Cara, a gente queria o que te... Oi, amigas, olha! Vamos, 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 vamos! Amigas, olha! E te faz! E te faz! E te faz! Nossos receptores de dopamina estão queimados de tanta informação e luz e som. E loucura. Loucura que a gente viu aí hoje. E ontem. E assim, se tudo der certo, amanhã vamos para um lugar mais tranquilo. Mais tranquilo, é. Tchau, obrigado por assistir, deixa teu like e comenta o que tu achou mais estranho ou diferente ou bizarro nesse vídeo. Porque tem bastante coisa, eu acho. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Gente, eu queria muito entender o que ele tá falando. Não sei, ele foi aplaudido. Eles gostam que são apenas maconheiros. Não, aqueles de lá estão fazendo um piquenique em cima da mala. E o Godzilla lá.